E criminosos armados, Débora, atacaram um carro da Polícia Militar na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os moradores da comunidade de Primavera foram surpreendidos por um intenso tiroteio. Kleber Rodrigues vai trazer os detalhes pra gente e também as imagens desse caso que são assustadoras. Kleber, muito boa tarde. Você definiu muito bem, Yuri, assustadoras essas imagens, viu? Boa tarde pra você também, um bom começo de semana pra quem tá acompanhando o 360. Isso aconteceu ontem, viu? Lá em Cavalcante, na Zona Norte da capital fluminense, os policiais militares estavam fazendo patrulhamento pra coibir o roubo de veículos nesse bairro que é muito populoso aqui na capital fluminense, quando os criminosos fortemente armados atiraram diversas vezes na direção de um veículo blindado, onde estavam os PMs. Algumas pessoas que estavam ali em um bar correram na direção contrária a esse tiroteio e aí a Polícia Militar informou pra gente que os policiais militares não ficaram feridos justamente porque estavam em um caveirão, como é chamado aqui o veículo blindado utilizado pela Polícia Militar. Agora, claro, a Polícia Civil está em busca de imagens, né, que foram divulgadas por esses moradores também de testemunhas pra identificar esses criminosos que estavam portando armas de grosso calibre, como, por exemplo, um fuzil, e atirando na direção dos policiais militares que estavam atuando nessa região em Cavalcante. Foi mais de uma noite de terror pra quem vive ali em Cavalcante, na Zona Norte do Rio, e que presenciou essa cena assustadora, que infelizmente faz parte do cotidiano de muitos moradores aqui do Rio. Eu volto com vocês. Eu volto com vocês.